Dona Mania foi almoçar na casa do pai de Andréia e Tessa. Quem come é ela, segundo a Tessa. Meu meninão! Tô chamando, mamãe. Tô chamando, velho. Tá saradinho, graças a Deus. Que velhão. Olha o tamanhão. Oi, gente. Começando o nosso dia, que deu um ótimo dia a cada um de nós, né? Vamos lá trabalhar, né? Tá o óculos aqui, porque, minha gente, aqui tá um sol, viu? O sol tá torrando. Cheiro. Um ótimo dia a cada um de vocês. O sol tá torrando. O sol tá torrando. E agora eu ponho. E agora eu ponho. Música Gente, eu nem posto antes, eu só posto depois que acaba de comer, todo mundo é que eu posto, porque se eu postar antes, a família fica, vou buscar, vou buscar. Não, minha irmã, primeiro a gente come, depois é que eu coloco nas redes sociais, ó, que delícia. Menino, tô sabendo, hein, que você ganhou cadeira nova, hein? E aí, vamos pra praia? Fica na beira da praia de cadeira nova? Olha, menina, fechou, hein? Deus abençoe. Que bem, linda, que Deus abençoe, né? A quem deu, não é isso? Bom dia, meus amores, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada por Deus, uma quarta-feira maravilhosa na vida de todos vocês. Eu, graças a Deus, estou bem, em nome do Senhor Jesus, e espero que vocês também estejam bem, em nome de Jesus. Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada por Deus, uma quinta-feira maravilhosa. Boa tarde, meus amores, hoje, estou aqui na casa do meu pai, vim aqui comer, ó, uma carninha assada, mas meus filhos, né? Eu e ela aqui, ó, vamos comer agora um pedacinho de carne assada aqui na casa do meu pai, e ainda chamei mais a tia Maria. Olha, quem está aqui, esse que conta, olha, o Wilson, vai. Olha, quem vem chegando, na tornada dela. André, é, deixou o portão, não quer deixar ela entrar, não. Eita, misericórdia. André aqui, ó, deixou o portão na igreja. Fofa! Ei! Vai se levantar quando? Ei! Vou passar com eles. A senhora foi a primeira a sentar na mesa. Mentira! A primeira. E a última a levantar. Não acredito. E vocês pelo carro, que não é rápido, é que é que é a sábio, né? Vamos, chegou a hora de levantar já. Vigília sentou, né, Vigília? O outro. Vamos. E a Maria come, viu? Pão ali, ó, que ela vem redonda, ó. E come. Olha! André aqui, ó. Come no... Ei, depois que comeu, a tira tá de zíper aberta. Não é que a porta tá cheia. Agora, com um pouco de azul moreno, a pão vai ter uma brega. Já tá chupando manga. Tô, por quê? Cala a boca! Levante da mesa. Olha, minha gente, já tá aqui chupando manga. Eu não comprei ela, não. Eu já vi, eu tô comendo essas boas. Oi! Pode pôr lá! Eita, misericórdia, ó. Ficou uma boneca aqui e o filho dela comendo aqui, ó. A senhora já comeu dois pratos de comida. Não! Comeu peixe, agora... Você quer a cabeça? Olha! Olha, com a cabeça do peixe, minha gente. Com a cabeça, vai deixar de falar. A senhora comeu o peixe, o corpo do peixe, o rabo. Agora, coma a cabeça, né? Agora, com a cabeça, né? Deixa de comer, vai pra lá! Tá chupando manga agora, já vai... Minha gente, que as bichas comem, viu? Já vai... Acabando com as mangas da boneca. Chupou quantas mangas? Quantas mangas? Só uma casa da menina. Três! Três mangas. Três mangas que ela já vai. Olha, é cubo chegando na mesa. Fecha minha barriga aí! André agora, ó, aí, perguntando. O que que tá fechando? Fofo, ela já chupou. Três mangas. Mentira! Vai se levantar quando, mãe? Viva, quanta mangas eu tenho? Uma, né, mulher? Boneca, não quero esconder, não, que ela chupou trecho. Viu? Viu, mas ela chupou sua, né? Ela chupou, né? Ó! Deus te beza! Deus te beza! Moleca, deixa de ser assim, mas não cata! Coma a cabeça do rabo! Ei! Coma a cabeça! Eu não como, não! Então, chupe a cabeça do peixe, olha. Não, eu não gosto de cabeça. Gosto de barriga. Opa, quem come é ela, minha gente. Todo mundo se levantou da mesa, menos que Maria se levantou. Olha, perguntando se pode levar carne. Olha, vai levar carne para casa. Para quem? Comeu tanto que ainda quer levar o pedaço da carne para comer com macaxeira, gente, à noite, viu? Tomar café à noite, viu? Olha, vai levar o inhame. Já quer levar a janta da noite. Eu falei, tomando uma brecha, como quem eu bebo, né, gente? Não bebo, não. É a Andréia e a Bataquinha, que vai tomar uma cervejinha. Mas eu não bebo, não. Não estou nem tomando refrigerante, né? Eu não posso nem poder não tomar refrigerante. Bebida fórmula. Eu tomo só um suquinho. Até que fim que levantou, não foi? Não, eu fantei. E agora você vai comprar outro para mim beber, vai? Olha, eu tomo de dois minutos só um suquinho.